E eu vou matar a pincar e a gê Devota na rede o gê E eu vou matar a pincar e a gê Devota na rede o gê Devota na rede o gê E eu vou matar a pincar e môr Tu se jorakodho E eu vou matar a pincar e môr Tu se jorakodho Mata a bonita e amada, tu iso e caralho, Mata a bonita e amado, tu iso e caralho. Amém. 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 Amém.